Antes de começar aí, deixe seu like, se inscreve no canal e tamo junto, vamo que vamo, vamo ver o que nós faz aí com o nosso coleguinha aí do Gradiadores. Lembrando hein galera, lembrando que a continha é nova, opa. Aí não né meu parça, aí não. Vamo que vamo galera, vamo ver se não consegue dar uma imitada aqui. Vixe, o carinha é pior que eu. Ei, travou o mouse rapaz. Galera, vamo que vamo aqui. Deixa eu só memorizar aqui, que o negócio tá diferenciado. Vamo que vamo. Calma, calma. Primeira do dia, ó. Começando a dar uns bugs aqui. Aí não meu jovem, aí não. Não, 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 não. Vamo brincar, vamo brincar, vamo brincar. Como é que não é comando? Ah, 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 senhor amado, viu? Ah, que nó... Meu jovem... Estranho, hein, galera? Primeiro do dia, parece que o negócio tá tudo bugado, mano. SVD e aspas. Então que vamos, né? Vamos pegar ele bem aqui, ó. Ah, que não! Que não, que não! Vou perder agora, quer ver? Ah, rapaz, achei que ele ia pegar... SVD. Ah, pegou. Pegou. Acho que agora eu escolho. Desartigo, né, rapaz? Ah, mentira! Mano... Que bug foi esse? É, vamos pra outra, vamos pra outra, vamos pra outra. E aí, rapaziada? Os gradiadores aí... É melhor pra vocês dar uma treinada, tá ligado? É gostoso a primeira... Do dia aí, ó. Tá jogando em um gradiadores. Tá jogando em um gradiadores. Aí, ó. Sempre bom tá... Dando uma treinada aí no gradiadores. Tá jogando em um gradiadores. Ah, o cara que toma? Não aguentou o pega. Mokbongta! Dá um joinha pro cara. Vamos pra mais uma. Essa não dá nem pro cheiro. Tá travando demais, rapaziada. Será que é a atualização desde aqui? Vamo que vamo. Vamo ver o que que nós pega aí. Fazer artigo, né, meu parça. Vamo ver quem que é o cara. O Whiter FF5C. Não dá gringa de certo. Ó, tudo ok. E essa pedrada que eu levei, rapaziada? Como eu tava falando, rapaziada. Aqui o... O negócio aqui, o gradiadores, é bom se dar... A treinada. Nos botão, tá ligado? No rush. Olha o gelo demorando pra sair. Tome. Aqui no grande 12, é bom pra vocês praticarem aí. Calma, rapaziada. Aí, tá? O que que tá acontecendo? Esse cara não quer disputar, mano? Como eu tava falando, rapaziada. Aqui é bom pra vocês praticarem. Banqueada. Se vocês vão arrumar uma sense, tá ligado? É sempre bom. Toda vez que eu vou jogar aí, ó. Tô uma treinadinha aqui no gradiadores. Só que hoje tá difícil. Hoje só tem brabo. Agora eu peguei um bom aqui, vê? Aí, ó. Travou, véi. Meu. Não sei o que tá acontecendo. Dá o tempo. Tem um pouquinho... Olha. Vai dar peitão, então? Peitão não, mano. Aqui nós não aceitamos peitão, não. Não aceitamos peitão. Sendo que nós damos peitão, rapaziada. A mira tá muito bugada, rapaziada. Ixi. Um de vida. 41. Já é. Mosquei, rapaziada. Vou colocar já aqui, ó. Ó. E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?